O canal mais top do YouTube é aqui! Canal na pressão é na pressão! Estúdio Carismático de Barca Arena Olha aí o que você fez Jogou fora a chance que eu te dei Não vou cair no seu mudei Agora você me perdeu de mim Solta o Play DJ Junior Nuclear A festa é com você! Não tem desculpa Não vou te perdoar Barbearia JR Patrocinador do Visual do DJ Junior Nuclear O Carismático de Barca Arena Quem amar não trai Quem amar não trai O que você fez comigo com ninguém se faz Tá doendo demais Quem amar não trai Quem amar não trai O que você fez comigo com ninguém se faz Tá doendo demais Ei, te liga! Saiu mais um set exclusivo do Carismático DJ da Galera Olha aí o que você fez Olha aí o que você fez O que você fez jogou fora a chance que eu te dei Não vou cair no seu mudei Agora você me perdeu de vez Não quero mais, não tem desculpa Acabou, não tem desculpa Acabou, não vou te perdoar Acabou, não vou te perdoar Você vai seguir sua vida Já que não sabe o que é amar Quem amar não trai Quem amar não trai O que você fez comigo com ninguém se faz Tá doendo demais Quem amar não trai Quem amar não trai O que você fez comigo com ninguém se faz É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo DJ Júnior Nuclear O show explosivo do Carismático E sem contar no medo que deu Morena de divulgações E de ficar refém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seres Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca O amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca O amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Lohan Lohan Araújo A voz da emoção DJ Júnior Nuclear E mais um set exclusivo pra você É show DJ Júnior Nuclear O carismático de Barca Arena O carismático de Barca Arena Esquecer você Não deu trabalho nenhum Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca O amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca O amasso bem dado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Alô meu carismático O beijo Teu cheiro tá grudado no meu cobertor DJ Júnior Nuclear Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso Com o olhar bandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra mim Dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixar louca De beijar sua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixar louca De beijar sua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo O carismático de Barca Arena Alô carismático Alô senhor Simplesmente romântico Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Não me sai da mente Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso Com o olhar bandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra mim Dá tapar na tua cara Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar sua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar sua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na cara Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me maltrata E me faz chorar Como sou de jogo Fora os meus sentimentos Se não tiver em outro O que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo o tempo que passamos Foi perda de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano E hoje um dia você me ligar E chorando Perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Alô, carismático Mesmo se você me prometer Que pra sempre será meu bolsão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague A sua traição Nem por um milhão mais, viu? Alô! Banda W7 Emoção Do início ao fim Solta o play DJ Júnior Nuclear A festa é com você Barbearia JR Patrocinador do visual Do DJ Júnior Nuclear DJ Júnior Nuclear Alô, carismático Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te ama Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só fazer um E sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida E eu posso prever Tô precisando tanto Ter o seu amor Por quê? Você não larga tudo E corre pra mim Que dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Anda capricho Anda capricho Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade E eu queria voltar Te ama Te juro Meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só fazer um E sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso beber Tô precisando tanto Ter o seu amor Por quê? Você não larga tudo E corre pra mim Que dessa vez eu sei Que vamos ser feliz Me dê mais uma chance Pra eu te provar Negra eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Lorraine A voz da emoção O carismático DJ da galera O rock do carismático Do que adianta eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços teu E eu chorando ou travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando eu fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando eu beijar a boca dela E viajar em pensamentos Alô o carismático Por favor pense em mim Alô o carismático Detona Não te pensa em mim Lorraine Araújo A voz da emoção O carismático de Barca Arena Do que adianta eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços teu E eu chorando ou travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando eu fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando eu beijar a boca dela E viajar em pensamentos Pense em mim Por favor pense em mim Sou no quinto copo de cerveja Não te esqueça em mim Você parece me acompanhar Mas desse jeito pode ficar Bebado DJ Júnior no clã Não é não boba tanto assim Se alguém te esqueceu É no máximo Também esqueça Morena de divulgações Toma aqui um papelzinho Anota com seu nome Posso te prometer Que eu pego o meu E te ligo agora Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora Alô meu carismático Toma aqui um papelzinho Anota com seu nome Posso te prometer Que eu pego o meu E te ligo agora Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora Banda zero zero sete DJ Júnior Nuclear E mais um set exclusivo Pra você É show Já estou no quinto copo De cerveja Você parece me acompanhar Mas desse jeito Pode ficar Bebada Mulher não beba tanto assim Se alguém te esqueceu Aqui Também esqueça Porque você não me dá Seu telefone Toma aqui um papelzinho Anota com seu nome Posso te prometer Que eu pego o meu E te ligo agora Pois se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora Pode ficar com esse atual Porque você não me dá Seu telefone Toma aqui um papelzinho E anota com seu nome Posso te prometer Que eu pego o meu E te ligo agora Mas se não quiser me atender Pode ficar com esse atual Levando fora O explosivo DJ Júnior Nuclear Ele vai te explodir De alegria E emoção DJ Júnior Nuclear Tocando todas pra galera Que essa canção Nasceu de ti Minha pequena Dona da minha inspiração Aqui desperta a minha voz Escuta-me Se estás aí Quero que entenda E sigo aqui Pensando em ti Não tenha medo Não quero lance Nem entregar meu coração ao sentimento Não tem pena de mim O carismático de Barca Arena Não suporto a distância Não suporto a distância Só você pra completar Necessito de você Junto a mim É Pili Brasil É Pili Brasil Aqui desperta a minha voz Aqui desperta a minha voz Escuta-me Só você Ei, se te liga Saiu mais um set Exclusivo Do carismático DJ da galera Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta E deixa eu terminar Saudade Tenho Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, bebê Só me escuta e deixa eu terminar Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Carismático DJ da galera DJ Júnior Nuclear DJ Júnior Nuclear E o set mais estourado no Pará Obrigado a você que curte e acompanha o DJ Carismático Você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vê O carismático de Barcarena O show explosivo do carismático Alô, carismático Ele já viu esse rocinho em seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama DJ Júnior Nuclear E o show explosivo Alô, meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suave, gostoso Não tem Alô, meu carismático Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Romeo Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente O DJ que arrebenta por onde passa DJ Júnior Nuclear de Barca Arena Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vem pro rock mais explosivo do Pará Ai, que deprê Essa sem você Juro tentei Impossível te esquecer Saudade de ter você aqui Ganhei uma prisão Chamada solidão Depois que resolveu partir Barbearia JR Patrocinador do visual Do DJ Júnior Nuclear Nem datas eu nem lembro mais Só as que lembram de nós dois Faz um pix aí pro nosso amor Investir em você foi o que me quebrou A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois Faz um pix aí pro nosso amor Investir em você foi o que me quebrou Investire em você foi o que me quebrou Investire em você foi o que me quebrou A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois Alãzinha Simplesmente romântica Ai, que DP Essa sem você Juro tentei, impossível te esquecer Saudade de ter você aqui Amei uma prisão Chamada solidão Depois que resolveu partir Tudo mudou e eu me perdi Nem datas eu nem lembro mais Só as que lembram de nós dois Faz um fixe aí pro nosso amor Investir em você foi o que me quebrou A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois Faz um pique aí pro nosso amor Investir em você foi o que me quebrou A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois Já é o amor A minha conta é admirar com um coração Moça Morena, divulgações. DJ Júnior Nuclear. Alô, carismático. Duvidas, não sobrepõe a paixão. Tão pouco tesão que encontramos na cama. Alô. Tenho uma grama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem. Querer... Explode essa porra! O sol, nem a lua, nem as estrelas virão como o seu olhar. Vou gritar, não vou ouvir. Que te desejo. Você é o meu papo perfeito. Você é o meu papo perfeito. Você é o meu papo perfeito. DJ Júnior Nuclear. DJ Júnior Nuclear. Estúdio Carismático de Margarina. É admirar com o coração, essa é a visão, de alguém que ama. Duvidas, não sobrepõe a paixão, tão pouco tesão, que encontramos na cama. Estúdio Carismático de Margarina. Uma cama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem, querer. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas virão como o seu olhar. Vou gritar, não vou ouvir. Uma nova onda surgiu. Uma nova onda surgiu. Um novo show. Um novo show. Ele vai explodir. Para cima, DJ Júnior Nuclear. O Carismático de Margarina. Você voltou pela porta aberta para o nosso encontro. Meia-noite estou aí em ponto. O Carismático de Barca Arena. Alô, Carismático. Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando. O seu marido não votar. O Carismático de Barca Arena. Eu sei você tava carente, pois já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou. Quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade. Se sente saudade, se sente carente. Vou lembrar da gente que chama que eu vou. E no sofá da sala, na rede armada. Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro. Ou na sua cama. A gente faz amor. A gente faz amor. Banda W7. Banda W7. Emoção. Fui início ao vivo. Ao vivo! Vá! DJ Júnior Nuclear. E mais um set exclusivo pra você. É show! Meia noite, meia noite estou aí e encontro. Aquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando. E você sabe ficar disfarçando. O seu marido não votar. Eu sei, você tava carente, pois já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou. Quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp quando der vontade. Se sente saudade, se sente carente. Vou lembrar da gente que chama que eu vou. E no sofá da sala. Te liga, vai comigo. Dentro do banheiro. Embaixo do chuveiro. Ou na sua cama. A gente faz amor. A gente faz amor. Alô! DJ Júnior Nuclear. Tá revirando as minhas coisas. Forçando o meu celular. Ligada aí que tô ligando. Não para de desconfiar. Tá quase ficando maluca. Com paranoia na cabeça. Me pede a localização. Aonde que eu me esteja. Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer. Eu tô com a puta. Uma puta saudade de você, maluca. E você julgando a minha conduta. Toma cuidado quem você escuta. Eu tô com a puta. Uma puta saudade de você, maluca. E você julgando a minha conduta. Toma cuidado quem você escuta. Eu tô com a puta. Tá quase ficando maluca. Com paranoia na cabeça. Me pede a localização. Aonde que eu me esteja. E você julgando a minha conduta. E você julgando a minha conduta. Eu preciso muito te dizer. Eu tô com a puta. Uma puta saudade de você, maluca. E você julgando a minha conduta. Toma cuidado quem você escuta. Eu tô com a puta. Uma puta saudade de você, maluca. E você julgando a minha conduta. Toma cuidado quem você escuta. Eu tô com a puta. DJ Júnior Nuclea. Lohan Araújo. O explosivo DJ da galera. Alô carismático. Para, não fala. Que sou quem você tá bem. DJ Júnior Nuclea. Terminou nos fazem vinte e poucas horas. Já vou dizendo, cê prepara pro pior. Quando cê vê o tamanho da sua cama. Esse bebê no labirinto do seu quarto. Pra onde correr, vai dar de cara com o passado. Vai doer, vai doer, vai doer. E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer. Uou, uou, uou. Se eu fosse você eu não comemorava. Eu no seu lugar eu acho que chorava. Ninguém comemora quando perde o amor. Uou, uou, uou. Daqui a pouco sua cabeça esfria. Vai correr atrás daquilo que já tinha. E eu já vou ter te superado, amor. Uou, uou. Uou, 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 uou. Lorraine Araújo. A voz da emoção. O canismático DJ Júnior Nuclea mandando ver. Com o trafate no ar. Com o trafate no ar. Cê não tava com a fulana. Mas agora eu tô entendendo. Todo mundo tá sabendo. Nem precisa te explicar, viu? O problema não era eu. Nunca fui eu. Mas não tem problema. Se o seu negócio é outro esquema. André, André. Eu sei que você tava me traindo com outra mulher. André, André. Vem pro rock mais exclusivo do Pará. Não faz tanto tempo. O seu número eu não sei se ainda tenho. Mas lembro. Amo em silêncio. A cada chance que você dá pra alguém. Mais uma que eu tô perdendo. O tempo tá correndo. Não sei mais quanto tempo. Eu vou ficar. Só vendo. Não vou arriscar. Pra arriscar o não que eu ia ganhar. Quem é que não tem uma ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex. Que nunca passa vez. Que nunca vai ser nunca. E pra sempre ser talvez. Quem é que não tem uma ex? Que quando vai lá ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex. Que nunca passa vez. Que nunca vai ser nunca. E pra sempre ser talvez. Quem é que não tem uma ex? Alô senhor, simplesmente romântico Faz tanto tempo, o seu número eu não sei se ainda tenho Mas lembro, eu amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém é mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo, não sei mais quanto tempo eu vou ficar só vendo Vou arriscar, pra arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez, que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez, que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Eu tenho tudo o que eu tinha, mesmo não tendo nada Celular top de linha e os boletos tudo em cima Estúdio carismático Arrumou uma mala Barbearia JR Vou jogar pedra no avião Pra ver se bate e volta no seu coração O seu desprezo me tortura Quero você mesmo depois de um pé na bunda Vou jogar pedra no avião Pra ver se bate e volta no seu coração O seu desprezo me tortura Quero você mesmo depois de um pé na bunda Quero você mesmo depois de um pé na bunda Vou jogar pedra no avião Explode essa porra Na bunda Alô, carismático DJ Júnior Nuclear O meu filho amado Estado civil escorrançado Até ontem eu ainda era sua mulher Tô mais perdida que tampa de taboé Eu dei tudo o que eu tinha, mesmo não tendo nada Celular top de linha e os boletos tudo em dia Arrumou uma mala E bagunçou a minha vida Vou jogar pedra no avião Pra ver se bate e volta no seu coração O seu desprezo me tortura Quero você mesmo depois de um pé na bunda Vou jogar pedra no avião Pra ver se bate e volta no seu coração O seu desprezo me tortura Alô, DJ Júnior Nuclear Ele não testa O explosivo DJ Júnior Nuclear E tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sem malícia Quando a escola é muito santo desconfia Depois de quebrar a cara Não vale chorar A tampa não é minha DJ Júnior Nuclear Tocando todas pra galera O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer Se ele fala que te ama Não se ilude, quer me quer Se ele fala que te ama Não se ilude, quer me quer É W7 ao vivo Banda W7 Banda 007 Ele não testa Abre teu olho Nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto Cá sir purpose �pa Cá não tira Cá não tira Cá não tira O início ao fim Cá não tira Fala baixinho e ouvido A vontade é muita porستanda O rock do carismático Eu tento te esquecer, mas quero sacanagem De manhã eu não quero, à noite eu me dudo Diz onde tu tá que eu chego, não sei como DJ Júnior Nuclear DJ Júnior Nuclear Não que eu vá, mas manda localização Que eu corra aí pro teu puxão Não que eu vá, mas manda localização Que eu corra aí pro teu puxão Que eu corra aí pro teu puxão Me chama mozão É W7 ao vivo Banda W7 DJ Júnior Nuclear DJ Júnior Nuclear, o carismático de Barca Arena O carismático de Barca Arena O carismático de Barca Arena Eu já te esqueci Só me faz um favor Não me chama, não se levou Não me chama, não se levou Já te esqueci Só me faz um favor Obrigado a você que curte e acompanha o DJ carismático DJ Júnior Nuclear Seu coração, liga pra mim É tão ruim Morena de divulgações Liga pra mim, liga pra mim É tão ruim Amar alguém que não tá nem aí Onde ela foi, quando ela vem Como ela tá, tá sem ninguém Durmo em sonho, chamando por ela Mas ela não vem Onde ela foi, quando ela vem Como ela tá, tá sem ninguém Durmo em sonho, chamando por ela Mas ela não vem Onde anda essa mulher, não sei dizer Ah, se eu fosse um GPS pra saber Sua localização As coordenadas do seu coração Liga pra mim É tão ruim Amar alguém que não tá nem aí Liga pra mim É tão ruim Amar alguém que não tá nem aí Onde ela foi, quando ela vem Como ela tá, tá sem ninguém Durmo em sonho, chamando por ela Mas ela não vem Onde ela foi, quando ela vem Como ela tá, tá sem ninguém Durmo em sonho, chamando por ela Mas ela não vem Obrigado a você que curte E acompanha o DJ Carismático Com o explosivo DJ Júnior Nuclear Ele vai te explodir De alegria e emoção Onde ela vem Com o